Por fim, a cereja do bolo, que é o Todo Mundo Gosta de Saber de Novidade sobre os nomes para as disputas eleitorais. A gente já falou que está em curso, já há muitas conversas nos partidos a respeito dos nomes que disputarão a eleição das prefeituras. No caso, a gente trata aqui sobre a prefeitura de Manaus. A informação que eu tenho é que internamente no PT já há alguns nomes, entre os quais da Anny Moura, que foi candidata a vice do Eduardo Braga. A Anny é cogitada pelo grupo dela e outros grupos falam de uma forma animada, entusiasmada, que ela seja uma opção do PT para a prefeitura de Manaus. Mas há grupos que também criticam, que gostariam que outros nomes estejam nesse páreo para a disputa da prefeitura de Manaus. De toda sorte, a Anny é um nome que surge nesse contexto da esquerda, do PT, que a gente tem falado que há aí uma crise de representatividade, uma crise também de campo dentro do PT, e isso se apresenta da esquerda, se apresenta de várias maneiras, inclusive do ponto de vista que o PT não está só, o PT é uma federação, eles firmaram uma federação que vai permanecer para a próxima eleição com o PT e com o PT do B. Mas você não vê que eles caminham como uma federação, como um grupo que tem uma unidade, não é assim, é individual, aliás, lideranças até individuais. Mas o nome da Anny surge nesse contexto, ela ganhou uma grande visibilidade com aquela eleição, ela tem força, o mandato dela como secretária nacional do PT, que também não é pouca coisa, ele vai até 2026, ela tem uma influência, mostrou essa possibilidade de influência nos contextos de realidade de poder no PT, quando conseguiu ser a vice do Eduardo Braga nessa eleição toda, e ela tem demonstrado aí nas redes sociais que mantém suas articulações internas e externas, né? Vejo, posso estar a foto com frequência ainda com o Eduardo Braga e com a Janja e com outros dirigentes nacionais do PT, aí da rotina dela como essa dirigente de secretaria nacional. Eu procurei a Anny, conversei com ela rapidamente hoje antes da coluna e perguntei qual era a opinião dela sobre essa possibilidade de disputar a Prefeitura de Manaus. A frase dela foi a seguinte, estou à disposição do partido, estou à disposição da sociedade e acho que é hora das mulheres participarem nos espaços de poder no Estado. Essa é a frase da Anny. Muito bem, Rosane Carvalho, obrigado aqui pela coluna de hoje e pelas muitas informações que trazemos aqui. Até a próxima. Até a próxima.